O desafio que eu já lancei há 20 anos, imagina isto. Há 20 anos foi quem? O Rino Carvalho, já nem sei. Que eu lancei aos ministros da saúde e lancei-o a todos. Tive a sorte, estou ousado de falar com todos em diversas funções. Foi esse, eu sempre fui um defensor dos cuidados primários e da transparência. E quando me falavam na crença de médio de família, eu perguntava assim, onde é que há falta de médio de família? Que eu não sei. E ficavam assim olhando para mim, mas não faltam um milhão, dois milhão? Mas onde? Diga-me onde? É que eu sou o cidadão que estava a ter acesso à informação. Hoje, já temos um pouco mais de informação. Mas mesmo assim não temos a informação devida. Nós precisamos de mais transparência a este nível. Isto é, nós precisamos saber, num clique num botão, onde é que há falta de médio de família, de enfermeiros de família, de nutricionistas, de farmacêuticos, comunitários, etc. Isto faz-se organizando o sistema com transparência. Para quê? Para que todos nós tenhamos o mesmo diagnóstico. E nos sustentamos para canto uns com os outros. Eu sei que há médios de família que não têm o raço de vida de utentes. E sei que há médios de família que têm raços acima do que deveriam ter.